A Autoridade Nacional Minerais atribui licença-prospeção para o investidor onde ela pesquisa recursos minerais e alaga. Licença-prospeção não é importante, também se licença-refere, mas identifica recursos minerais no metálico e na quantidade e na qualidade de calai para enxergar o mercado. Licença-prospeção para a pesquisa na Autoridade Nacional Minerais Foutempo Tinanhat para a companhia Estrela Resource, onde ela pesquisa no rato resultado demonstra a Autoridade Nacional Minerais não me enxerga o resultado pesquisa não é viável, mas se haja para a exploração. A Rússia está em Minerais, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, através da Autoridade Reguladora, a Amnensei continua na FATIN a promissão para ter recursos no BIA. A pesquisa é no município de Lauten, no Balun e no Viqueque. Agora, o interesse é para que agora está simbola. Então, o investidor, o que é para que tem a ser para que investe no setor minerais, lá, o Z, o materiales, o metálico, o samilano, o samutin, o cobre, o manganês, o interesse é loboquida, o que as empresas internacionais, o interesse é caracatojaremos, e tem recursos essenciais. Nenhum discurso, o diretor Estrela Ressourcers, espera que o Estado do Timor-Leste tenha seriedade para o desenvolvimento de recursos minerais. Belen Sainar Roman, não suporta Timor-Leste em Moris Dias. Estrela e esperança do serviço muito para o Timor-Leste, onde localiza o meu país econômico, para o desenvolvimento potencial, e o futuro. O meu serviço durante o ano, o prometido, localiza onde a evidência a Rússia, o manganês e a área de Hiranebe, antes de lá conhecido, no retribuição direita para a reconceção de Hiranebe. O meu país continua o sucesso. Diretor-Azência e Planeamento do Município Balcal informa recursos minerais a nessa atividade fundamental nebedudo o crescimento da economia no cria emprego, mas bem a nossa companhia a responsabilidade no respeito à cultura. Timor, em geral, o Balcal é especial e a Laga e tem a cultura de França. Tamba seria Maifon, Sira Tamafon, Oca Cleuro Caricba e Tanebeque Nuda-Rainain, Hatene, Itamacateenque, Forhatene-Bacira e da Nebemaca-Lulic, e da Nebemaca-Lalulic, e da Nebemaca-Precisa-Licença, e da Nebemaca-Tenque contribuir o direito para o Estado. Prospeção recursos minerais ne e o município Balcal e a área concessão Balcal-Vila, posto Laga, posto Quelecãe, no posto Venilale. Prospeção e o município Balcal e a tarjeto manganês, cobalto, crômio, ouro, prata, prospeção referência antes de Halaona e o município latim e a companhia Nebemaca-Naisan de Ilma-Sujeti-Giamen.